Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do PR, hoje estamos aqui em Lisboa, aí onde, pergunto a vocês, no melhor showroom que existe na capital de Portugal. Estou aqui na Concept Automobile para vos mostrar uma novidade que eles têm aqui e vocês vão gostar de certeza, vamos até lá. Já estamos aqui no stand da Concept, como vocês podem ver. Um GT-R e tal... Ou seja, o paraíso. Para todos vocês seguidores do canal PR On The Road, um Porsche 911 GT3 Club Sport. Então, vamos lá. Pessoal, como já tiveram a oportunidade de ver, estamos aqui na presença de um Porsche 911 GT3 com 476 cv, um 3.800 e tem um som fantástico, um som fantástico. Agora fica aqui uma dúvida, pessoal. Qual é a cor que a gente escolhe? Estão dois Porsche exatamente iguais. A única coisa que difere é o Bac Club Sport. Em que os bancos são diferentes, os meus baqueiros são diferentes. Este tem rolo-par preparado para a pista, este não tem. Mas adaptam-se os dois perfeitamente dentro de um circuito. Aliás, quem é que se atreveria a não se desviar que se visse um Porsche deste atrás? Vejam o pormenor dos travões que o símbolo da GT3. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, visitar a página da Concept Automobile para ficarem atentos às duvidades. Obrigado, malta, e até o próximo vídeo.